Hello galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou apresentar para vocês métodos de estudo onde você vai poder ter mais eficácia e aprender muito mais, porque esses métodos de estudo, a eficácia dele é muito alta então a chance de você aplicar e com certeza dar certo na hora de você estudar e na hora de você aplicar nos estudos vai funcionar muito bem, então assista esse vídeo completo para eu poder te dar as melhores dicas e os métodos mais eficazes fica até o final do vídeo, hein? E aí, você está estudando, mas não está vendo o resultado? Ou melhor, você está estudando, mas ainda não sabe qual é o melhor método para você estudar? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te ajudar e melhor, eu vou mostrar para você todos os vídeos e os melhores métodos para você poder usar na hora de estudar e tirar boas notas Vamos lá? E aí, você já ouviu falar da prática distribuída? Basicamente, ela consiste em distribuir o estudo durante o tempo Então se você estuda, vamos supor, por três horas seguidas você poderia estar estudando uma hora de tarde, uma noite e outra no próximo dia Assim você aplica a prática distribuída Você já ouviu falar da prática distribuída? Ela consiste em distribuir o tempo de estudo Basicamente, é você não deixar para estudar somente no dia da prova Que você poderia estar estudando ao longo do tempo, antes do dia da prova Para assim que quando chegasse esse dia, você estaria bem mais preparado A eficácia dos testes práticos é muito mais eficaz Devido a uma pesquisa que mostrou que os testes práticos É duas vezes mais eficaz do que as outras técnicas Então, na hora de estudar, pratique alguns exercícios ou mesmo avaliações Para você ter constância no seu estudo e também poder se avaliar durante esse período O estudo intercalado é considerado um dos mais eficientes métodos de estudo Isso porque ele consiste em intercalar as disciplinas estudadas Basicamente, você estaria estudando mais de uma matéria ao mesmo tempo Durante a prática dos estudos Assim, intercalando uma entre as outras E a tão famosa técnica Pomodoro? Você já ouviu falar? Sabe no que consiste? Bom, a técnica Pomodoro Ela consiste basicamente em separar momentos de estudos E separar momentos de descanso Você poderia aplicar a técnica 25-10 Que você estudaria 25 minutos e 10 minutos para descansar Ou a meta é você estudar mais e descansar menos Assim, o estudo é bem mais eficaz e você vai reter bem mais conteúdo Assim, você também poderia aplicar a técnica 25-5 Que você estudaria 25 minutos e descansaria 5 minutos E o tão famoso mapa mental? Você sabe como usar? Você sabe o que usar no mapa mental? Bom, o mapa mental é ideal para as pessoas que têm mentes visuais O que seriam as mentes visuais? Seriam aquelas pessoas que consistem em lembrar daquilo que viu Então, o mapa mental é ideal para esse tipo de pessoa Na verdade, o mapa mental consiste em colocar tudo no papel aquilo que você está aprendendo Como você pode usar a forma mais criativa que você conseguir Usando setas, cores, imagens, figuras e muitas outras coisas É pessoal, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de todos esses métodos que eu apresentei hoje Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo Se você quer mais vídeos como esse Onde eu apresento métodos mais eficazes para você usar na hora que você for estudar Se você também gostou desse vídeo, já deixa logo o seu like E comenta, compartilha e espalha para todos os seus amigos Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo